MÚSICA Super Mario Ateno! Fala filha rada linda, beleza tranquila em seus mamilotes! Estamos de volta aqui com esta série semanal, vocês tanto perdem, vocês amam Clamamam por ela, Super Mario Maker O dia de jogar a fase impossível, stormar no brioco, fazer a alegria de vocês, sádicos virtuais Bom e pra começarmos temos aqui uma fase que aparentemente é uma homenagem A uma grande figura célebre deste canal que está nos filmando neste momento A grande Kevon, que para de gravar a cada 10 minutos, 12 minutos eu não sei Vamos jogar a Viaclayer Hit de 1.67% Vamos lá! Here we go! Ah ok, ah tá, a gente já começa aqui pulando em cima, batendo o Po, veio aqui E agora? Que? Que que eu faço aqui? Isso aqui não é né? Bom, vou aproveitar esse começo de vídeo que geralmente é sempre mais chato Pra já falar pra vocês que esse é o primeiro vídeo do canal que vocês estão a assistir Eu tenho déficit de noção no espaço-tempo viu Ah, beleza Veio, desceu Pula na bala Veio, pula na tataruga Joga a tataruga, vai pegando o Po, a gente veio e desce Morri na bala Eu morri, ninguém era pra me salvar né Tô sofrendo, socorro, bombeiro Bombeiro vai lá e joga um isqueiro em você Bombeiro né, é, tá certo Berro, tiro, lacrei Ai monamu Beleza Já veio aqui Ou é antes Ou é depois Nunca es no meio Enfim, o que eu falei na metade lá É que se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal Não está familiarizado ainda, seja mais que bem-vindo Clique no botãozinho vermelho ali Enfim, clique no botãozinho vermelho ali Aqui embaixo de inscrever-se E você vai passar a receber aí todos os novos vídeos direto da sua timeline no YouTube Que agora a gente vai conseguir Conseguiu Pula, pula Bateu no Po Veio, desceu Eu tenho que pegar o Po aqui Eu tenho que sair daqui Nossa, deu tempo Deu tempo Tem a bala aqui Pula nessa bala Era pra pular na outra Por que que você veio então? Eu não te convidei pra minha festa de debutante Não, ai que que eu tô crescendo aqui Galera, desculpa Eu sou beta tester do jogo Eu estou testando aqui quais são as 450 milhões de formas de morrer, tá? Me desculpe, esse processo pode demorar um pouco Espero contar com a colaboração de todos vocês, beleza? Valeu Agora aqui é correria Correria Veio 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 Tá lá, caramba Checkpointzinha ali Tô vendo já Não adianta mentir pra mim não Lá vem aquela tara, né? Aquela tara padrão deles Essa bala é muito rápida Que isso? Apareceu quando eu quero ir no banheiro? Dar uma mijada? Ok Ai, consegui Pensou muito Pensou muito Pensou muito Tem que ser rápido aqui Tem que ser igual a prova do ENEM Tem que ser igual a prova que eu fiz uma vez da IBM Que você tinha 2 minutos pra fazer 50 questões Você tinha que arriscar E se você arriscasse errado Você perdia Você ficava com o ponto negativo Ao invés de positivo Ai, mas eu gosto de positivo Porque positivo é vida Positivo é amor Pula, tataruca Pula, linda, linda, linda Garoto Veio descer Não Não Eu pulei na Erange Não vai na erange Já tá entrando Já vai na erange Difícil não dar Rage, né? Meus amigos Difícil, né? Ai Eu fiz uma manobra radical ali Daquele lava-rápido do Hot Wheels Mas não deu certo De novo? Você quer brincar? Quer brincar de filme déjà vu? Quer brincar daquele filme do Wesley Sniper Que ele fica voltando lá no tempo E solucionando o crime? No seu caso Você soluciona a sua morte, né? Ai, como que eu morri mesmo? Ah, é verdade Gui, 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 gui É sério? É sério que você já passou por 50 outros jogos? Você existe desde 1980 e bolinha? Pra você vir e dar um pulo desse, Mario? Passar por tanta coisa pra você dar um pulo desse? Sendo que eu tô apertando pra você pular? Tá lá Tá, agora aqui que é o... Aqui é o caos Consegui 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 Ah, não! A vida é sempre assim Quando a gente tá bem Aparece duas bolinhas que você tem que pular E tem um espinho que... Não vai dar tempo Nossa... Tem que dar certo Tem que dar certo isso aqui Tem que dar certo isso aqui agora Agora vai Eu acredito Eu sou o Joker Eu sou o palhaço Eu dou risada igual o Coringa Ah, deu certo A gente já pula na quina Quase que eu consigo ali Eu... Acredito que é possível Ah, mas é tão simples Por que que você tá dando ranger? Porque é quadragésima vez Que eu tô jogando essa bosta Não aguento mais pular Eu não aguento mais pular Eu não aguento mais essas bolinhas Eu não aguento mais sincronia Eu não sou do time olímpico de... De... De ginástica artística rítmica não Eu só sou um jogador comum Só sou um cidadão comum Que vai questionar o... O por que que a escola tá sendo invadida Beleza De novo! De novo! No mesmo lugar! Agora vai Tá lá! Vai, joga essa merda Beleza Tá lá! Tá lá ou não tá? Que nós pulando Pulo em cima de bolinha Vou jogar aquelas bolinhas de nescau Sabe? De chocolatinho E ele vai pular em cima E pula em cima Que eu pulo em cima de tudo! Caramba! Eu não... Posso comemorar, né? Eu vou ser um pedaço de bosta A fase é sua, né? A fase é sua, né? É uma homenagenzinha pra quem não tem nenhum Tem que parar de gravar Tem! Na hora que eu vou comemorar É karma! É... É karma sim! Tô com muita karma! Tô com muita rarva! Desgraça! E essa foi a primeira fase, meus amigos Me desculpem, hein? O sentimento exaltado Entre tapas e beijos Que eu tenho na minha câmera Infelizmente é um relacionamento, né? Que envolve esse tipo de discussão Às vezes aqui ao vivo Em público pra vocês Enfim! Vamos pra segunda fase Lembrando aqui na Cor do Marotesco Se você curtiu a primeira Se você deu a risada O gosto de como a fase foi feita Não se esqueça de deixar aquele like Que vai ajudar pra caramba Você não vai gastar nem 3 segundinhos da sua vida Deu like? Então vamos pra próxima Êêêê, como eu vou sofrer Nossa, é um speedrun de cachorro É, já fiz merda já Já fiz merda, nesse speedrun aqui Você não pode nem peidar fora de contexto Porque senão, já fiz outra merda Eu tenho que apertar em todos Tô vendo que vai ser uma maravilha isso aqui, viu Vai ser a oitava maravilha do mundo, olha isso, olha isso É pra você pular em todos É difícil entender Vou precisar desenhar numa lousa Eu não vou falar nada, né Eu não vou falar nada, né Esse cachorro indo a 2km por hora, né Meu Deus, o que eu faço aqui Ao menos eu não consegui passar de primeira, né Pula Ai, o que você fez, burro? É pra lá Corre cachorro idiota Corre, corre, corre Dá carro Sim, aqui, senão ela vai te pegar Ela vai Pula aqui no espinho, vai E você tá em cima de um foguete Qual é o sentido biológico disso Desate lá, marino Olha só Eu tenho que ficar cantando Porque essa fase é monótona E eu acabei esquecendo do cano Algo me diz que não vai dar tempo E eu vou Tomar no brioco Vai, eu vou Ou não Tudo de novo, tudo de novo Dá pra você Pular na merda De todos os blocos Dá Não dá não É isso aí Perfeito 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 Beleza Beleza Parece que eu estou mais rápido Parece que o velocista aqui O Zambolt já veio No grau hoje Parte chata, né Olha que parte Mene Eu nem vou pegar o negócio Porque eu acho que eu vou perder mais tempo Pegando o negócio Do que fazendo lá Bom, 23 segundos Tá lá Tá lá Eu vou conseguir 12 10 9 8 7 Ah Não Três segundos Tudo de novo Tudo de novo Porque eu adoro Porque eu adoro aventureira Adoro aventureira Adoro Estamos de volta, galerita Que, que, que Vamos lá Vamos lá que agora vai Por que que ele vai numa distância maior? Por que que ele pega uma distância maior do que foi Pra deixar pela fase? O cara fez essa fase com o que? Com a bunda? Com o reguito dele? Hum, eu vou fazer aqui, ó Uma fase Tô fazendo, hein, galera Eu fiz um pulo aqui, ó Que não chega Onde que é pra chegar? Ele chega depois Acá estamos nós Novamente Com los Minimos segundos Para hacer Esta rugada Consegui Qualquer meme maker aqui Pula aqui Veio aqui Veio Ok Ok face Pula Pula Não, de novo De novo Se eu te acho Se eu te acho, meu amigo Se eu te vejo na rua Se eu te vejo na lotérica Pagando a mega da virada Ah, meu amigo Mas eu te soco tanto Mas eu te dou tanto murro na nuca, meu amigo Mas olha Você tem sorte que você provavelmente deve morar em algum país da Ásia, viu? Se eu tenho fé Eu tenho porque a fé não pode morrer, né? Agora se eu acredito que eu vou mesmo passar isso aqui Agora Acho complicado, hein Eu acho que quanto menos fé Menos esperança a gente deposita nas coisas que a gente tem pra nossa vida E pro nosso futuro E planos Que são de curto prazo Consegui Entrou Entrou, por favor Que seja o final da fase Que tem um negócio e ele já é... Ah, não Willie Willie, que você colocou o cano na direita Será que o cano é sempre na esquerda? O cano é... Quando você comprou o Mario Maker Vem um artbook Vem um artbook Como minha moto fez Explicando como que ele fazia as fases Era só você olhar e botar Cano No final Disp de run É na esquerda É na esquerda Esquerda PT pessoal É na esquerda É, meus amigos É, meus amigos Eu não vou falar nada, né Palavras me faltam nesse momento trágico da minha vida Agora é momento crítico, hein Olha aí Eu não vou mais gastar minhas cordas vocais Eu não vou mais gastar minhas cordas vocais Não vou Não vou Não vou Eu me recuso Eu me recuso Parou de gravar, né Sua meretriz desgraçada Vindo diretamente da profundença do inferno Como que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer agora? Que eu tô no meio de uma merda De uma speedrun Essa merda não é difícil Não é difícil Mas refazer isso aqui me deixa louco Me deixa pirado da cabeça Consegui 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 Entra no cano Agora eu sei pra onde que tem que ir Agora é tá lá ou não tá? Agora é tá lá ou não tá? Caramba Não está It's there or it's not there Caramba Toca essa vinheta como você nunca tocou Toca essa vinheta como você nunca tocou, DJ Nossa, quase derrubei tudo Derrubei o controle que tá na tomada Faz speedrunzinho Faz uma speedrunzinha Faz Mas bota mais dificuldade Bota coisa fora do lugar Mesmo que é assim que eu gosto É assim que eu gosto Vou fazer superar limite Aqui é superação Aqui é superação É superação Aqui é charabaia monstro Never Duvide de um charabaia monstro Porque eu não sei nem o que eu tô fazendo Não dá mais na minha vida E isso meus amigos Foi mais um episódio espetacular De Super Mario Maker Se você curtiu esse vídeo Deu aí uma, duas, três risadinhas Da minha desgraça alheia Não deixe de ajudar o canal Clicando no gostei Adicionar os favoritos Isso me ajuda demais Isso me ajuda Passa lá e vê os vídeos antigos do canal Que vale muito a pena Se você quer ajudar este canal Continuar produzindo conteúdo impossível Para o YouTube Temos o Patreon e o Padrim Estarão aqui embaixo na descrição Passa lá Você ajuda o canal Eu ganho de quebra recompensas Sensacional Como sempre Todas as minhas redes sociais Estão aqui do lado E embaixo na descrição do vídeo Passa lá e me sigam Tem sempre coisa legal por lá Quero aproveitar esse final de vídeo Pra fazer três agradecimentos especiais O primeiro é o Agnaldo Que faz as thumbs aí Ele que fez esse desenho Que vocês estão vendo agora aqui Essa animação Muito da hora Pro final dos vídeos Agradecer também ao Mega Editor Que tá aí me ajudando com tudo Cara você é sensacional E é o Thiago O grande inscrito Que me cedeu o Yu Aqui que eu tô jogando Desde sempre Fazendo essa série pra vocês Ele veio aqui em casa E me emprestou a placa de vídeo dele Então agradeçam pela segunda vez A ele pra ter um vídeo aqui viu O cara é um anjo da guarda Olha Obrigado Thiago Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Um grandíssimo abraço Lembre-se sempre Nunca desista Um batalho e persista Corra atrás dos seus sonhos Dos seus objetivos Que uma hora chega lá Você pode cair 200 vezes Mas se você levantar 200 e uma Isso é o que importa Beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui Tenho todos uma ótima semana Fica aí com tudo Um grande abraço Tchau E tchau 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 Tchau